A ciência diz-nos muita coisa, e a ciência, com base em muitos anos de investigação feitos com os cientistas que passam os seus invernos na Antártida, ou os astronautas que passam vários meses a bordo da Estação Espacial Internacional, diz-nos que, por exemplo, as rotinas são um aspecto fundamental da vida em isolamento, para nos ajudar a manter o nosso bem-estar físico e psicológico. Que rotinas são estas? Por exemplo, podemos ter horas fixas para as horas das refeições, porque é uma forma de garantir que estamos todos, durante o isolamento, juntos, num determinado momento do dia, e isso de certa forma constitui uma fonte de confraternização, também uma oportunidade para partilhar as nossas preocupações, a rirmos em conjunto, e assim passar melhor o tempo. Outra coisa que nos diz, por exemplo, é que é importante, dentro dessas rotinas que nós estabelecemos, termos momentos para praticar exercício físico, porque isso ajuda-nos a manter os níveis de energia e a ativação do nosso corpo, o que, por sua vez, nos ajuda a passar melhor. E um terceiro aspecto importante deste tempo em isolamento é que, em conjunto, sejamos capazes de criar momentos de diversão. E estes momentos podem ser programados. Por exemplo, podemos agendar no nosso calendário, durante o período de quarentena, pequenas festas temáticas. Podem ser um jantar, pode ser um teatro, pode ser uma festa de máscaras. Ou podemos improvisar, digamos assim, também estes pequenos momentos que trazem alguma dinâmica e alguma diversão ao período de isolamento. Por último, naturalmente, muito importante, mantermos o contato com as pessoas que nos são queridas, sejam familiares, sejam amigos, através das plataformas e das redes sociais, também como forma de irmos partilhando experiências e de sentirmos que continuamos presentes na vida uns dos outros. Legenda Adriana Zanotto